Chevrolet Onix, tá bom gente? Esse é um modelo mais completo Eu coloquei uma película 35 no para-brisa Sun Protect Uma película profissional de entrada G5 nas laterais Todos nas laterais aqui Profissional também de entrada Tripla camada aqui Carro bonito gente Eu tirei algum material que estava aqui Tinha um 35 instalado aqui Eu tirei, tá? Tirei aqui nos quebra-ventos também Fiz uma instalação bem bonita, olha que perfeita Sempre eu gravo vídeo Hoje não deu porque sabadão está meio complicado Eu tenho gravado esse carro aqui para o Hélio 35 na frente 5 nas laterais, tá bom? Olha só como ficou legal Se você gostou, curte, compartilha Se inscreva no canal 35 aqui, faz tempo que eu não uso O carro é próprio O cliente tem uma dificuldade à noite para enxergar E eu dei a orientação para ele usar Esse tipo de material aqui que é um pouco mais claro Estou comparando para vocês verem Mesmo sendo G5 Olha que visibilidade boa aí no retrovisor Um abraço Deus abençoe Valeu Tchau, tchau, tchau E aí